Ô Ferraro, o que você faz em meia hora? Faça uma receita e ainda assista a vitória do Timão Ah, de receitas feitêneas, mas milagre! Vamos pegar as batatas, o seguinte Vem aqui Joga pra água Deixa cozinhar 10 minutinhos Não pode ficar muito macio, mas também não pode ficar totalmente cru Beleza? Na gelidade isso aqui Enquanto isso, na frigideira, salame Ai Ferraro, não gosto de salame Pobrementeu Fogo baixo, vamos deixar ele ficar bem fritinho Como diria meu amigo Vitinho Love Esse salame fica sacana Salame ficou bem fritinho, deixa escorrer aqui no papel toalha Ó, a batata ficou levemente macia Pode desligar o fogo Vai ralando Vai Espera esfriar um pouco, mas eu tô no desespero É meia hora, filho Você percebe que a batata tá cozida, mas não tudo Tá vendo que ela fica levemente Cru É assim mesmo, tem que ficar E a casca sai facinho, você pode ir ralando com a casca mesmo Que dá tudo certo Terminou de ralar tudo Agora dá uma temperadinha aqui com sal Bem pouco, não muito Porque a batata chupa bem o sal, viu Então, toma cuidado Pimentinha do reino Pimentinha do reino Não dá capricho já, né Porque eu gosto de pimentinha do reino Essa moída na hora aqui, ó Pra mim, tem um cheirinho É diferente, é diferente Eu achava que não Era frescura Mas depois que eu comecei a comprar, eu gostei mais Dá só uma misturadinha aí Na frigideira que fritou o salame Óleo E vão vir colocar uma camada de batata aqui Metade da batata Impressiona bem Faz assim pra ela sentar bem, viu Fogo mede pra baixo Até esse aqui começar a querer ficar douradinho Vem com o salame fritinho Sacana, né E o queijo de solteiro Que é o provalone Que é sozinho igual você, solteiro Vamos vir com a outra metade da batata Como que a frigideira é muito grande E não tinha tanta batata Porque a batata tá cara, né Pelo amor de Deus Eu dei uma enxuchada assim Pra você conseguir fechar O máximo que você conseguir Beleza? Mas não tem importância também Vazar um pouquinho de queijo ali não Porque o queijo vai criar uma crostinha Vai ficar chante, filho Vai ficar o Chambers Ficou douradinho Agora com muito cuidado Você vai tirar tudo aqui, ó Fazer toda a volta Passa no meio Ó, sentiu que soltou? O gostário faz o seguinte, ó Coloca o prato Vira E joga aqui de volta Faz o mesmo processo Até ficar douradinho de novo Bora Desenformar Ai, segura, segura, segura Nossa, eu quebrei um prato tão bonito Vamos ver, né Vamos comer aqui Vamos ver se não tem nenhum carro de vidro Bora Hum, queijinho Batatinha bem cozida já Pensa numa dele Aqui representa muito Corinthians, né Nesse momento Tá quebrado Ó, time quebrado Quebrado Deus